Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que tem do outro lado, presta atenção, gente. Essa dica que eu tenho para dar para você, que é dica de babita, presta atenção. Atenção você que é servidor do Detran, solicite hoje mesmo seu Avancar. Avancar é um cartão de adiantamento salarial criado para lhe dar liberdade, segurança e conforto na hora de comprar quando você precisar. O Avancar parcela sem juros, não tem fatura porque o débito é em folha e o limite é renovado mensalmente. Mais de 700 estabelecimentos já aceitam o Avancar. Não perca essa oportunidade. Solicite hoje mesmo com as nossas promotoras de vendas que estão disponíveis para atender você no Detran, que fica ali na Avenida Mabipiranga, número 1800, ou ligue na nossa central. 0800 046 4620. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Pois é, gente, olha só. A gente sai da dica do Avancar para fazer uma denúncia, uma denúncia grave. E que deixou aqui, me deixa estarrecida por causa da capacidade que o ser humano tem de ser perverso. É uma situação muito preocupante porque tem criminosos que estão roubando objetos de túmulos do cemitério São João Batista, que é o tradicional da cidade de Manaus. E eles não ficam por aí, não. Além de roubar objetos, eles também roubam dentes e esqueletos. Dá para acreditar? Quem vai trazer as informações na reportagem é o Juscelio Paiva e a gente vai acompanhar. Faz tempo que o cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, deixou de ser um local tranquilo, de momentos de reflexão e homenagens às pessoas que já partiram. Agora o local tem sido alvo de saqueadores de túmulos. O último deles foi o jazigo da família desta cantora. Nós chegamos aqui, eles afastaram os gavetões, quebraram isso aqui, tudo de um, estava tudo quebrado. E levaram até os ossos, né, pai? Entendeu? Levaram tudo, entendeu? Detonaram, levaram tudo, 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 tudo. A sepultura da família de Bianca era assim. Eles tiveram que trocar a tampa do jazigo, mas ainda não colocaram a cruz e as argolas de bronze, porque é muito caro. Mas, além do prejuízo financeiro, os criminosos causaram um dano muito pior. Levaram o esqueleto da mãe do seu Wilton. Foi uma coisa incrível, eu achei muita estupidez. O cara levou até o esqueleto da minha mãe, que ainda estava inteiro, com certeza. A sepultura da família da Doniara também foi alvo dos vândalos. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira ou quarta vez, né? Dessa vez agora, foi assim, verdadeiro vandalismo, quebraram o arco aqui da sepultura, levaram os bronzes. A gente se tem entristecido, entendeu? Porque a gente vem visitar os túmulos dos nossos entes queridos e encontra saqueadas essas imagens, para vender esse tipo de material. Quem trabalha por aqui diz que quase todo dia é comum ver a porta dos jazigos arrombadas e os túmulos saqueados. Então, a gente leva o que tem aqui para vender alumínio, portão de alumínio, que eles arrombam. Quebram tudo, levam tudo, vídeo para levar o alumínio. Portão, se tiver de bronze, eles roubam mesmo. Segundo os zeladores, apenas dois guardas fazem a segurança do local. Um prato cheio para os criminosos. O São João Batista é o cemitério mais tradicional aqui da capital e abriga quase 120 mil sepultados. Entre eles, personalidades como o senador Jefferson Pérez e o ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho. Mas o que muita gente tem reclamado é da falta de segurança e do abandono do cemitério centenário. Nós levamos a denúncia até a secretaria responsável pelo cemitério. Tivemos alguns casos, efetivamente, que tão logo as famílias apresentaram o boletim de ocorrência, a prefeitura tomou as providências. O cemitério é público, ou seja, a secretaria diz que não tem como impedir a entrada e saída de pessoas. É difícil apontar se os bandidos são de fora ou até mesmo podem trabalhar por aqui. Existe uma população de moradores de rua no entorno do cemitério, que é uma outra situação. Procuramos sempre conter a presença dessas pessoas no interior do cemitério. Enquanto a segurança não chega, os familiares tentam ser os vigilantes dos entes que já partiram. A gente fica, meu Deus, se nem os mortos estão tendo o seu repouso, tá entendendo? Quanto mais nós vivos, não é mesmo? Curdo, né? A gente, custa acreditar nisso. Mas essa denúncia não é de hoje, não. Não é nova. Essa denúncia não é nova. Quem tem os seus parentes, quem tem os seus entes queridos ali enterrados no cemitério São João Batista e em outros cemitérios da cidade também, infelizmente. Principalmente cemitérios que estão nos bairros, nos municípios, cemitério Santa Helena. Então a gente, nos bairros ou melhor, não nos municípios. Cemitério Santa Helena, por exemplo, são cemitérios que são alvo, sim, desse vandalismo, dessa destruição toda. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como que o parente vai tomar conta do jazigo, vai tomar conta da sepultura, vai tomar conta ali do local onde o ente querido foi enterrado se ele não tá ali 24 horas por dia, né? Como é que vai tomar conta? Então a gente vê muitos túmulos que estão abandonados. O cemitério São João Batista é um cemitério centenário. Então existe a possibilidade de ter gente que, inclusive, já até morreu e não tem mais como cuidar da sepultura doente, que já é gente muito antiga, já deve ter muito tempo já enterrado ali e quem cuidava, tomava conta, também já deve ter falecido. Mas é uma situação muito precária. A gente dá esse tipo de notícia. Por quê? Porque a gente espera que, depois de toda uma vida, que pelo menos o corpo possa descansar. Guardadas aí a religiosidade e as crenças de várias religiões do mundo, a gente tem que respeitar, e de várias religiões que existem, a gente tem que respeitar quem acredita que o corpo ali enterrado tá em descanso, que a alma com certeza foi pra outro lugar, mas o corpo precisa ser preservado. O respeito, serem rendidas as homenagens. Então a gente não pode aceitar uma situação como essa. Quando a gente vê ali várias pessoas tendo acesso ao cemitério sem um controle, a gente se questiona, será que não tá na hora, ok, é público, mas uma instituição pública tem acesso ao público, um acesso controlado, e você não pode entrar de qualquer jeito, a qualquer hora, numa instituição pública, por exemplo, num órgão público, num poder público. Então é preciso lidar com o cemitério também nessas condições. Ah, se tá acontecendo vandalismo, se estão destruindo a propriedade privada dentro de um local que é gerenciado pelo órgão público, é preciso que o poder público traga as garantias de que essas sepulturas, de que os túmulos não serão saqueados, porque é um desmando, né? É uma situação vexatória você ir lá, levar as homenagens às flores, atender as velas pro seu ente, encontrar situações como essa, infelizmente, que a gente tá vendo aí nas imagens, o pessoal tomando banho ali dentro, a gente sabe que é uma situação necessária, mas aí tem que pegar a Secretaria de Assistência Social pra dar um destino, dar um auxílio pra essas pessoas que precisam ter esse lugar pra tomar banho e tudo isso. E não deixar que dentro do cemitério tenha um acesso irrestrito, um acesso sem controle, e principalmente trazendo esse prejuízo todo que a gente tá acompanhando aí. É muito triste a gente ver situações como essa aí, e não poder fazer nada, porque o parente não pode fazer nada. O parente não pode fazer nada a não ser lamentar o desaparecimento dos ossos doente, imagina só, você ir lá, ver lá o pai, a mãe, o parente, e descobrir que o túmulo foi saqueado, e que levaram os ossos do pai e da mãe. É muito triste, viu? É uma situação que a gente tem que lamentar muito, e tem que pedir que a administração do cemitério tome providências, e providências urgentes, porque pode-se pensar, inclusive, numa reparação por dano moral, e dano material, porque é muito caro, você coloca uma pedra dessa de mármore, uma pedra dessa de granito, essas pedras são caras, e ninguém tá tomando conta? Então tem que se pensar nisso. Quando começar a ter demanda judicial, dos prejudicados, exigindo dano ressarcimento por dano moral, e ressarcimento por dano material, aí acaba essa farra. Vamos lá, vamos lá mudar de assunto, vamos lá trazer informações da comunidade, a denúncia da comunidade, vem lá da rua R, e no Armando Mendes. Os moradores vivem em meio à sujeira, e as casas alagam mesmo sem chuva. Dá pra acreditar numa situação como essa? Não tá chovendo, a casa tá alagando, fora o perigo de doenças. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado, na reportagem do Alisson Mota, com narração de Ivan Nascimento. Aqui na tela. Há dois meses, nossa equipe veio até a rua, mostrar as dificuldades de quem vive por aqui. O cenário era este, muita água, lama e sujeira. Como nada foi feito, a situação piorou. Dona Kate contou que até um jacaré já foi visto entre as casas. Jacaré começaram a sair, né? Eu acho que tem um jacaré aí, que eu acho que eles medem mais ou menos uns quatro metros ou até mais, né? Ele começou mais de um jacaré, entendeu? Então eles começaram a sair pra rua. Eles estavam bem aqui, ó. Nesse exato momento, né? No momento da chuva, eles estavam tudo localizado aqui. Depois, quando os moradores começaram a sair, que virou a aglomeração de pessoas, e aí eles pegaram, seguiram. Voltaram novamente pro garapé. Os alagamentos têm deixado estragos por onde passam. Esta aposentada mostrou as rachaduras na casa dela. Toda vez que chove, é um problema. Há pelo menos 10 anos, ela passa por isso. Fica com medo, né? Que a casa fica pelo meio de água, dela desabar. Toda vez que chove, a rachadura aumenta. É, aumenta. Aquela dali, a mais que tá aumentado, mais é naquela aí da sala. Já na casa da dona Elvira, a água da última chuva ficou empossada. Com 92 anos, a idosa ainda não conseguiu descansar. Tirando água, com uma lata, com uma tampinha pequena, um balde pequeno, que eu posso carregar, e boto ali, jogar ali fora. Então, mesmo com toda essa idade, a sala ainda tem que estar tendo o trabalho de tirar água de dentro de casa. É, é o jeito. Eles tiram, mas não dá sentimento. Às vezes, quando eles saem, aí eu tenho que tirar. Pelo menos 50 famílias moram nesta área. E o que tem deixado muitos pais preocupados são as crianças que ficam em contato com a sujeira e a água contaminada, e o que pode trazer risco de doenças. Aqui moram muitas crianças. Crianças, vocês estão entendendo? É crianças. Então, alguém aí, pelo amor de Deus, se sensibilize pela nossa situação, porque não dá mais para continuar desse jeito. Nossas casas, todas inundadas, perdemos tudo, praticamente. Isso é uma indignidade, viu, minha gente? Vou dizer uma coisa para você. Só fazer também um adendo aqui, que a gente começou a reportagem dizendo que era uma reportagem do Arisson Mota com narração do Ivan Nascimento e imagens de Rui Mendes, que está aqui no estúdio, inclusive, e foi lá também fazer a reportagem. A gente vê uma situação como essa e aí cai de novo naquela história que eu sempre digo aqui no programa da comunidade, sempre comento com você que está aí do outro lado, que é a questão da divinidade da pessoa humana. Você ouve eu falando muito disso? O que é que ela fala de dignidade, de não sei o quê? A divinidade da pessoa humana, que inclusive é prevista na Constituição da República, ela é um conjunto de vários fatores que faz com que a pessoa tenha orgulho e se sinta um ser humano. É importante deixar isso aqui muito claro para quem está acompanhando o programa da comunidade. Quando a gente fala que a Constituição da República determina que todo o poder público precisa lidar com as pessoas e garantir àquelas pessoas a dignidade que elas merecem, a gente fala do direito à saúde, do direito à educação, do direito ao esporte, ao lazer, é porque esporte e lazer não é vaidade, não é a pessoa que está cheia de gosto. Quer ter esporte? Quer ter lazer? É fundamental para uma mente saudável. Para um corpo saudável, você ter o direito ao esporte e para uma mente saudável, você ter direito ao lazer. Aquele momento em que você está brincando com a família, está com o filho brincando numa praça, está com o pai ou com a mãe, sentado, batendo papo, conversando, amenidades. Então, é isso tudo a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente está querendo dizer que essas pessoas têm direito a uma infraestrutura de excelência, uma infraestrutura organizada para que todos os outros problemas que decorrem por falta da infraestrutura não estejam presentes na vida dessas pessoas, como, por exemplo, o direito à saúde. Quando a gente vê aí uma infraestrutura nessas condições, a gente fala de políticas públicas de saúde. Sabe o que são políticas públicas de saúde? São políticas em que você vai cuidar e garantir que aquela pessoa tenha, more num local que tenha saúde. Então, não tem condições para essas pessoas continuarem vivendo em meio à lama, em meio ao lodo, em meio à sujeira. Quando vem aquela moça falando, nós temos crianças aqui e independente de ser criança ou de ser adulto, o direito é para todos. Mas ela faz um apelo às crianças porque é criança inocente. A criança nem entende o que está acontecendo. Acha que isso aí não é nada, que a vida é essa mesmo. E não é. Essas crianças têm direito a brincar numa praça, essas crianças têm direito a viver numa casa seca, sem água, sem lama, sem esgoto entrando nessas casas. Porque quando a gente fala de água, eu não estou falando da água da chuva entrando nessas casas. O que entra nessas casas aí é esgoto. É a água do esgoto. É a água que está na rua. Misturada com cocó de cachorro, misturada com fezes de ratos, misturada com urina, de cachorro, de rato, de gato, o que quer que seja. E vai tudo para dentro da casa dessas pessoas. Então, a gente precisa de dignidade. E quando eu digo dignidade, eu falo também de infraestrutura, eu falo de cuidado com o cidadão, eu falo de preocupação com a criança e com o adulto. Uma série de providências que o poder público é obrigado a tomar. Nós mantivemos contato com a Seminf. O que foi que a Seminf disse, Ingrid? O que foi que a Seminf disse? A Seminf disse que vai fazer... Ah, olha, a Seminf está dizendo que esses moradores já estão programados para serem retirados desse local, porque eles foram beneficiados pelo programa Prozamin. E como é uma área de difícil acesso, é necessário, é imprescindível que essas famílias sejam retiradas do local para que seja feito o serviço de reurbanização. Então, vamos tirar rápido, porque o tempo urge. Quando a gente fala de saúde, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para a semana que vem, não. É para ontem. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando que é para ontem. Então, você que está aí do outro lado, principalmente o poder público, que assiste o programa por meio da assessoria de imprensa, tem que ser tomada a providência o mais rápido possível. São 11 horas e 36 minutos, a gente muda de assunto, que vai dar dica para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa. Eu quero mandar um beijo para Cris Loureiro, Cris Loureiro, que está aqui bem de frente a mim. Um beijo para Cris. Fechadinho, Rui, fechadinho. Não pode mostrar, não. Um beijo para Cris. Não pode mostrar a Cris, não. Não vou mandar beijo para Rildo, porque Rildo não merece beijo. Não vou mandar beijo para Rildo. Vou mandar só beijo para Cris, para Dani e para as filhinhas. Manu e Rafinha. Não vou mandar beijo para Rildo. Vou mandar beijo para Cris. Para Cris. Não falei? Para Cris Loureiro. Para Cris Loureiro. Não. Para o Cris. Ele está exigindo que eu coloque o artigo definido masculino. Não vai ver se eu não. Vou mandar beijo para o Cris. Não é? Não, vou ficar a gente convida. Vamos lá, né? Vamos para a dica? Você que está no outro lado, acompanhando o programa da comunidade, é hora de dar aquela dica espetacular. Vem cá, vem. Gente, olha só. Não tem milagre para ter um corpo magro, malhado, aquelas coisas todas, não. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas. Fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipomax e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake. Foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal. Entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante. Eu adorei o Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E gente, olha só que prático. O Lipomax Shake é assim, olha. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. São 11 horas e 39 minutinhos. Vamos lá, Bruno, 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 vamos lá para mim? Me dá aqui esse CD, por favor? Me dá aqui, Bruno. Mostra o Bruno, mostra o... Vem cá, vem cá. Roda aí o VT, enquanto o Bruno chega aqui. Olha essa mão, olha essa mão. Esse pessoal é muito maldoso, né? Que pessoal... Roda aí o VT, roda aí, roda aí, roda aí. As patroas estarão mais perto de você. Adquira seu jornal Amazonas em tempo do dia 2 de abril e ganhe grátis um CD exclusivo da Festa das Patroas. É o Em Tempo, fazendo sua diversão. Olha, eu estava mandando um beijo ali para o pessoal do suíte. 11h39, olha só o que eu tenho aqui. Vou mostrar ele para o Rui, né? Gente, esse sonho é bom, né? Eu adoro, 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 adoro. E olha só, presentinho para quem é leitor do nosso jornal Amazonas em Tempo. Presta atenção aqui que no domingo as edições do Amazonas em Tempo terão um CD desse aqui para você fazer o esquenta do show das patroas. Dá um look aqui de novo, ó. É para você ouvir no carro, ouvir em casa, lá fazendo a faxina, porque a gente faz faxina mesmo, lava a louça, na hora que você quiser. Gostou? Gostou? É, também, né? Então você vai adquirir a edição do seu jornal Amazonas em Tempo do domingo e vai ganhar totalmente grátis o show das patroas. Está aqui, olha, um CD exclusivo das patroas. Então anota aí, dia 2 de abril, você vai passar o sinal e vai levar o jornal Amazonas em Tempo. Compra o jornal que o CD a gente já garante. Que é para você se aquecer com o show das patroas que já é no próximo sábado. Fica ligado aí, hein? Os melhores brindes, você sabe que os melhores brindes você recebe comprando o seu jornal Amazonas em Tempo, hein? Então está aqui, ó. E por falar em festa das patroas... Iê, infiel, eu quero ver você morar num motel... Vai ter música para aquecer, fazer o esquenta. Luana e Rafaela! Gente, eu canto muito bem. Eu queria dizer para vocês que, assim, eu só não vou cantar porque eu vou ofuscar vocês na cantoria, então... E também porque a nossa audiência vai cair muito e é melhor não cantar hoje, tá? Hoje eu vou deixar que vocês dêem esse app na nossa audiência. Depois você faz aqui uma participação, quero ver. Não, você pode dançar, pode dançar, então. Vou fazer aqui o beck aqui dançando para vocês, coreografando. Tudo bom? Tudo ótimo, Márcia. Vocês estão viradas? O diretor está me dizendo aqui agora, né? É, tá. A gente estava fazendo o esquenta da festa das patroas, né? Que foi no All Night. E também tem esquenta hoje, né? No Bar da Abrama. No Bar da Abrama. E 092 não é esquenta também? Amanhã também esquenta. Amanhã tem esquenta também da festa das patroas. Está tendo vários esquenta aí pela cidade toda. Vocês viram a noite e fica assim, ó? É, vira a noite e fica assim com a voz meio rosa. Não, bonita. Todo mundo arrumado, né, gente? Foi a produção do programa, né? É maravilhosa. Eu não fico estragada. O pessoal acha que eu durmo cedo porque eu quero ser Caxias, não sei o que. Ela só quer saber. Não, eu durmo cedo porque eu fico estragada no dia seguinte. Não vale pra nada. Eu sirvo pra nada. Ficou uma pessoa dispática, eu até rio. Fico velha, mais velha. Quer dizer, a gente tenta dormir cedo e dormir muito para poder envelhecer muito rápido. Mas não está dando muito certo, não. Porque o tempo está passando de qualquer jeito. É a madureza, viu? E vocês vão cantar. Vocês estão cantando o quê? As músicas delas, esses esquenta, né? Sim, a gente está fazendo o nosso repertório que tem muito. Hoje o nosso repertório, ele é muito voltado para as mulheres, né? Que as mulheres hoje estão comandando, assim, o sertanejo. Então é muito voltado para o Maiari Maraís, Amarilha Mendonça, Paula Matos, Vanessa Camargo. A Mayara Azevedo também. Aí o nosso repertório, ele é mais voltado para o feminino. Mas a gente também canta outros sertanejos. Mas você só canta o sertanejo? Sim. A gente faz, né? Quando a gente vai para a barzinha, a gente faz uma outra coisa. Um mix de tudo. Mas as casas é sertanejo. E o telefone para contato? 99433-6268 E 9531-4134 É porque, peraí que ela está... Vai, vai, diz agora. Vai ali. Ali na 3, ali, vai. Diz. Pode falar a tua agora. Aqui, ó. Aqui, né? Ali, não, ali. Não, é aqui. Vai, agora. Olha, 9531-4134 E 9433-6268 Pronto. Esses são os telefones. Vamos cantar? Vamos cantar. Instagram... O Instagram... Esse 9922-292-60 tá certo. Também tá certo. Esse aí é o nosso produtor. É o telefone do produtor, né? Isso, o telefone do produtor. Mandar até um abraço aqui para o Miquelz, né? Manda um abraço. Um abraço. Eu já ia dizer. Manda um beijo para o produtor, gente. O produtor não quer lembrar. E o Instagram é Luana e Rafaela Arroba Luana e Rafaela Oficial E tem a nossa... Rafaela com PH Isso, com PH. Igual como era a gente de farmácia antigamente, tá, gente? É... E tem também a nossa página no Facebook, que é Luana e Rafaela ponto. Luana e Rafaela ponto. E um ponto. Tem que ter um ponto, senão você vai para outra Luana e Rafaela. Rafaela não é para curtir a página que não tem o ponto. Só é para curtir a página da Luana e Rafaela com o ponto. Então vamos cantar? Vamos. Vamos cantar. Vamos fazer esse aqui um sucesso, tá? A galera está na boca do povo. Onde a gente vai assim? O pessoal gosta. Qual é a música? Música Louca. Louca. Música Laguinha, viu? Show. Simbora, vai. E cadê você? Ninguém viu. Desapareceu. Do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. Cabra safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Existe em ficar em cima desse muro. Espera mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofrido um presente por causa do seu passado. O que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro. Amiga, o vento só. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Desarar aos vozes beijar na boca. Vamos lutar na noite, fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agacha na porta, patroa. Louca, louca. E cadê você? Ninguém viu, desapareceu, nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. Cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Existe em ficar em cima desse muro. Espera mudança em que não tem futuro. Deixei esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. E adianta chorar pelo leite derramado. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro. Amiga, o vento só. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Desarar aos vozes beijar na boca. Proventar a noite, fica louca. Bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Desarar aos vozes beijar na boca. Proventar a noite, fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora com a corda patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora com a corda patroa. Louca, louca. Beleza, tu deixa meu óbvio ligado não, cantando, Ricardo. Tu deixa só eu, mas canto chiclete, que eu tô dublando as duas. Né, Lu? Né, Rafa? Com certeza. Lu, Rafa. Escuta só, hoje vocês vão cantar? Hoje a gente vai estar no Bar da Brahma. Vocês também vão pro Bar da Brahma hoje? Sim. Ah, tá. Hoje também é estreita das patroas. A partir das 21 horas a gente já vai estar por lá. E amanhã a gente vai estar no 092. 092. Isso, no 092. Amanhã, amanhã elas estarão no 092 e hoje eles estarão no Bar da Brahma, porque amanhã é a banda Gamboa que a gente apresenta naquele programa. O diretor acabou de me corrigir, porque eu falei, vocês também vão estar lá? Como é que vai cantar os dois? Não, amanhã é o Gamboa, hoje são as duas aqui. Telefone pra contato de novo, rapidinho. 9531-4134 e 9433-6268. E também tem o 9153-7959, que é falar com o nosso produtor. Fala com o produtor, como é o nome do produtor? Miqueias. Miqueias, Miqueias. Olha, você que vem do outro lado e quer ingresso, vai mandar uma foto. Nesse momento elas vão cantar outra música, outra música. Dessa vez elas vão cantar Marília Mendonça, porque o diretor tá pedindo. Marília Mendonça Maiaro Maraíza. Vocês querem o quê? Vamos tocar Marília, né? Troca Marília e você que tá aí em casa aproveita pra fazer selfie com as duas aparecendo pra poder ganhar ingresso pro show de hoje. E a gente continua também no Facebook. Imagina logo a promoção pessoal do Facebook, viu diretor? Porque a gente nunca faz promoção pra eles, né? Vamos fazer logo a promoção pessoal do Facebook também. Vai cantar Marília Mendonça ou o quê? Marília Mendonça. Sentimento louco. Sentimento louco. Vamos embora, vai. Atenção, vai lá, hein? Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for pecado, quem vai me julgar? E quem nunca amou, nunca vai entender Que essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais E quando eu te vejo com ela E quando eu te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Nunca vai entender Que essa loucura que eu sinto por você Só sei que é assim, ó E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Que você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero perder Eu sei tá com ela Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ela Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Você e ela não tem nada a ver Você e ela não tem nada a ver Você e ela não tem nada a ver